Música Este é o Arroz e Informação com Cristina Morgado e Flávia Brito. Boa tarde, o Vato Volto foi o grande vencedor da 2ª edição do Arroz e Film Festival. O filme de Katia Benrat, da Alemanha, arrecadou o Libertas, Arroz Film Festival, Best Short Film, que permeia a melhor corta-metragem. New Neighbors venceu na categoria de melhor ficção, Luísa na categoria de melhor documentário e Dente de León na categoria de melhor animação. É uma honra patrocinar um festival cujo tema é a inclusão, porque nós achamos que somos um dos protagonistas da renovação urbana em Lisboa, mas a renovação faz-se antes de mais com pessoas e as cidades que souberem incluir são cidades que serão mais atrativas no futuro e mais criativas. E, portanto, Lisboa está a dar passos e Arroios está a dar passos significativos. Temos que aprender todos a viver uns com os outros e no mesmo sítio, no mesmo habitat. Portanto, é o What to What, Katia Benrat, da Alemanha. Gostaria de agradecer este prêmio em nome da Alemanha e eu acho que é um tema tão importante e, é um tema, olhando para este prêmio, só queria falar que vamos nos dar a mão e sem fronteiras na cabeça. E parabéns por este festival maravilhoso. Boa noite. O Arroios Film Festival teve uma sessão de audiodescrição no passado sábado. Foi o primeiro festival de cinema em Portugal a fazê-lo. A audiodescrição é um serviço que permite o acesso de pessoas com deficiência visual ao que está a acontecer na tela de forma plena e autónoma. A audiodescrição é um recurso que serve para dar mais acessibilidade às pessoas com deficiência visual. O que acontece no caso de festivais de cinema, em que o produto artístico é fechado, ou seja, há uma curta-metragem, há um filme fechado, não há aqui nada que vá mudar. Sabia mais ou menos o que era a audiodescrição. Mas assim ao vivo, claro que é diferente e é muito melhor e mais pormenorizado. Agora, desta maneira com os fones, é muito gratificante e dou-os parabéns à produção, porque fizeram uma descrição fabulosa do que estava a passar-se nos ecrãs. A primeira vez com um filme de audiodescrição, gostei muito, dos pormenores que descreveram que eu tenho um resíduo visual e não consigo ver as imagens, e realmente foi único. A pena é que não haja mais eventos como este para que toda a gente seja igual, ou seja, pessoas com deficiência visual possam também, não só nos cinemas, como nos teatros, como noutros locais públicos. Para além da entrega de prémios, a cerimónia de encerramento do Arroios Film Festival contou ainda com o concerto da Original Bandalheira. Uma das últimas atividades paralelas desta segunda edição do festival decorreu no MOP, no sábado, durante a tarde, e foi um workshop sobre escrita criativa para literatura, cinema e televisão. Houve também iniciativas na Espiral e no Croação. Gostei muito, gostei bastante do workshop. São temas interessantes, vocês trabalham na televisão, lidam com eles no dia a dia, nós normalmente não. E o Bruno Martins de Baix fez um excelente trabalho a tornar simples conceitos que na prática não são nada fáceis de pôr a trabalhar. Muitos filmes que foram selecionados para este festival foram filmes muito recentes. Isto quer dizer que o assunto de inclusão é muito importante para muitas pessoas, incluindo os cinestras. Obrigado por terem vindo, obrigado por existirem, obrigado por existirem este maravilhoso bairro de Arroios, com esta diversidade que é uma coisa particular deste bairro, mas que é uma coisa muito geral. E obrigado por me terem convidado porque, de outra maneira, eu não veria a quantidade de arte que eu vi. Este festival Arroios Filme de Festival é também aquilo que a Junta de Freguesia de Arroios tem de melhor para apresentar à sociedade. Houve algumas setorias que foram mais difíceis do que outras. A categoria de ficção, em particular, acho que tinha muitos filmes de qualidade que poderiam ter ganho. O tema é realmente muito importante e o cinema tem esta capacidade de transmitir ideias e de colocar nos nossos corações e nas nossas cabeças coisas, como o filme que nós vimos que ganhou. Tenho a impressão que muita gente que vai ver o filme vai sair da sala diferente e começar a pensar, de outra maneira, sobre o mundo em que vivemos isto. O que é uma pena é que nem todos tenham ido ver. E quem não viu, de certeza vai ver a terceira edição. Foi muito bom. Eu gostei muito do festival. Já vi no ano passado, venho este e virei sempre o que vocês fizerem. Muito obrigado. Durante o fim de semana, o festival Chapéus na Rua trouxe artistas de circo a vários locais da freguesia. Houve espetáculos no Largo do Intendente Pinamanique, nos mercados de Arroios e 31 de Janeiro e ainda no Mercado de Culturas, com artistas de diferentes países. Meu nome é Estorpeza Rítmica e vou apresentar-me aqui, em Portugal. Fiz de... Estava toda agarrada em balões e eu já estava a pensar que iam explodir em cima de mim. Contei dos balões e estamos enchidos e eu já estava a assustar-me. Um teatro muito giro que deram-nos os balões. A nós os dois. Vocês gostaram? Sim! Adoramos! 100% salsíssimos. O desenvolvimento das artes circenses, que é uma arte de rua e é uma arte que é sempre bem-vinda e é de elogiar. Muito animador. As pessoas cada vez estão a frequentar mais este espaço. Acho este espaço muito bem aproveitado. Cada vez vai ser mais. E acho que Lisboa ganhou um novo espaço. Eu vim aqui pela primeira vez. Está ótimo. É um espaço fantástico. Multicultural. Podemos encontrar todo o tipo de espaços e de interesses. E eu venho... Estou-se muito satisfeita. Uma Feira Medieval animou a Alameda Dom Afonso Henriques este fim de semana. Recreação histórica, torneio a cavalo, gastronomia e atividades para crianças foram algumas das iniciativas realizadas ao longo dos três dias do evento. E acho uma coisa engraçada para a cidade de Lisboa. Pelo menos é diferente. É um evento interessante, não é? Porque a gente, pronto, como sou brasileiro, o nosso país não está acostumado a ver esse tipo de evento. Então é muito interessante porque aqui a gente está descobrindo outros tipos de cultura, né? Muito artesanato bonito e está a ser muito bom. A Feira Medieval está interessante. É a primeira vez que eu venho assim a Alameda. Eu estava para estar a ir a Maravilha, mas, entretanto, como moro aqui perto, vim aqui conhecer. Para cá está muito engraçado. Estou à espera de ver muita animação, muita música medieval. Ainda não ouvi nenhuma. E estou a gostar bastante. Eu adoro também. Feiras medievais. Os alunos das escolas básicas Sampaio Garrido e o Leão de Arroios também já receberam os conjuntos de material escolar oferecidos pela Junta de Freguesia de Arroios. Todos os estudantes do primeiro ciclo do ensino básico das três escolas públicas de Arroios beneficiaram desta medida. Já desde o ano passado que aqui a Junta de Freguesia de Arroios dá material escolar a todos os alunos, quer os pais, quer vivam aqui na Freguesia, quer não vivam. Eu acho que os alunos ficaram muito contentes, os alunos do primeiro e do segundo anos. E agora vamos ver os terceiros e quartos. Uma mochila, os dois, uma borracha, muita coisa. Tenho de receber uma mochila verde. É principalmente para os pais, porque é menos uma coisa e nós temos tido alguma atenção nisso, pedir o menos possível aos pais. Para os pais é realmente uma grande importância. Como somos informados à partida qual é o material que vai ser distribuído, já não pedimos aos pais e então aguardamos a chegada deste material. E agora a partir de agora é que pedimos o que realmente nos vai fazer falta. Uma mochila. Mais o quê? Um caderno, lápis, borracha, essas coisas todas. Que eu posso desenhar coisas e eu gosto muito de desenhar. Há aguarela e mais livros e podes escrever. A Associação Pão ao Pão inaugurou na passada sexta-feira o Restaurante MES no Mercado de Arroios. Este é um restaurante que dá formação e emprego a refugiados do Médio Oriente, promovendo a sua integração. Para além de ser restaurante e padaria, o MES será ainda um espaço de workshops de gastronomia, música e dança. Começo com uma conversa informal entre mim, Rita e Francisca. E depois pensamos quais são as coisas que os refugiados querem aqui em Portugal. E começamos com uma ideia de integrar os refugiados como trabalho. O Espaço MES neste momento é a segunda casa de um grupo de refugiados que veio recentemente para Portugal. e vai começar a trabalhar aqui para partilhar um pouco da sua identidade com a sua nova comunidade. Primeiro tiveram uma formação na Escola de Hotelaria de Lisboa e agora estão aqui a adquirir experiência já em contexto de trabalho. É importante que esta aproximação se faça à mesa. Isto por um lado. Por outro, há muitos aspectos da sua identidade que vale a pena conhecermos melhor. E portanto, os workshops serão uma forma de nos aproximarmos mais e de comunicarmos mais, de estarmos mais em diálogo. É uma zona que fica a realidade. O MES abre oficialmente amanhã. Arroios em Corrida e Caminhada Solidária é uma das propostas a votação no Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios. Pode votar nos projetos que quer ver implementados na freguesia até dia 22 de setembro. Consulte o site em rodapé para mais informações. Olá, eu sou o Carlos Sacramento e o meu projeto chama-se Arroios em Corrida e Caminhada Solidária. É um projeto na área do desporto e procura dar a conhecer Arroios em modo de corrida e caminhada sem carácter competitivo aos visitantes e vizinhos das antigas freguesias de uma forma divertida entre família, amigos e vizinhos. A ideia já cá está. Só falta o seu voto no projeto número 30. De 14 de julho a 22 de setembro, vote na sede e nos polos de atendimento, online, em participa-arroios2017.pt ou por SMS gratuita. Só falta o seu voto. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito. A Rua Andrado vai estar com constrangimentos até dia 29 de setembro, das 10 às 16h30. Já a Rua Engenheiro Vieira da Silva encontra-se com a via parcialmente ocupada por uma autogrua entre as 10h e as da 6h30 até dia 30 de setembro. Quanto às lavagens, a equipa de higiene urbana da Junta levou as avenidas Casal Ribeiro e Defensores de Chaves na madrugada dia 16 de setembro. Esta tarde, a Nova Medical School vai receber a Conferência Medicina Familiar, uma perspectiva global, com o professor Dr. Luís Pisco, que é vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Valdo Tejo e professor nesta instituição. Para participar, basta comparecer às 17h na sala dos atos do edifício-sede da faculdade. São as notícias que o Arroz Informação leva até si sobre a freguesia nesta segunda-feira. Tenha uma boa semana e uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.